Imagens de uma câmera de segurança mostram o veículo um Corsa Classic que parece estar em velocidade excessiva, bater fortemente no automóvel parado um gol Em seguida, o Corsa desce de ré e ainda atinge uma picape que também estava estacionada na avenida O condutor disse ter perdido o controle da direção e contou ter bebido três garrafas de cerveja antes de pegar o volante Um teste de bafômetro confirmou a alcoolemia Ele foi autuado pela polícia militar Uma mulher acompanhava o motorista Ela reclamava de dores no corpo Foi levada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora e liberada após atendimento